Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa décima terceira reunião PUP extraordinária. Temos apenas o item na pauta. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Solicito, portanto, o secretário que chama o item da pauta. O processo 48.556.03.2014.05. Resultado da audiência pública número 61 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de aditivo aos contratos de concessão das empresas de distribuição de energia. Diretor relator, doutor José de Rosa. Bom dia a todos. A lei 8987, de 95, estabeleceu as diretrizes para o regimento, regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos nos termos do artigo 175 da Constituição Federal de 88. E segundo o seu artigo 36, ao término da concessão, o investidor será indenizado relativamente aos investimentos realizados vinculados aos bens reversíveis e ainda não amortizados, ou depreciados, e que tenham sido realizados para garantir a continuidade e atualidade dos serviços concedidos. E, por outro lado, cada contrato de concessão e distribuição tem data própria de reajuste tarifário, que, em sua maioria, não está alinhada com a data de termo do respectivo contrato de concessão. Portanto, fato é de que, ao término da concessão, podem, eventualmente, ocorrer ativos ou passivos a serem recolhidos ou ressarcidos, alocados ou alocar-se via tarifa, e que ficarão à descoberta em razão do término da concessão estar descasado o período tarifário necessário à compensação. Em 30 de 10, por meio de nota técnica 280, conjunta da Superintendência de Fiscalização, Concessão e Regulação, da ANEL, elas analisaram a possibilidade de aditivar os contratos de concessão das concessionárias e distribuição de energia vigente, uma vez que tais contratos são silentes a respeito da questão. Em 4 de 11 de 14, a diretoria colegiada deverou, pela abertura da audiência pública nº 61, com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de aditivo aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. Em 5 de 11, foi publicado o aviso da audiência pública que instaurou a OAP na modalidade de intercâmbio documental, com o período previsto para envio de contribuições de 5 de novembro a 14 de novembro de 14. Em 21 de 11, por meio de nota técnica 307, das mesmas preintendências, foram analisadas as contribuições recebidas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Em 2010, com a adoção do IFRS, o Brasil passou a não registrar os saldos de ativos e passivos regulatórios para fins de contabilidade societária, por força da interpretação de que não estariam atendendo à estrutura conceitual do IFRS, uma vez que esses itens regulatórios ainda dependeriam de um evento futuro, o faturamento dos consumidores. A partir do pressuposto de que se trata de ativos e passivos líquidos e certos, a contabilidade regulatória instituída pela NEO em 2010 determinou a manutenção dos registros dos ativos e passivos regulatórios. Diante da possibilidade de, ao término da concessão, ocorrerem ativos ou passivos financeiros a serem recolhidos ou ressarcidos, alocados ou alocar-se via tarifa, que ficarão a descoberto por força do término da concessão estar descasado o período tarifário necessário à compensação, posto que nos contratos de concessão vigente não há previsão de reconhecimento desses valores. Submeteu-se à audiência pública a inserção nos contratos de concessão e distribuição de dispositivos que garanta a quitação desses ativos ou passivos financeiros quanto o contrato chegar ao seu final. E, nesse sentido, à audiência pública foram recebidas 21 contribuições, cujo detalhamento se encontra no anexo 2 da Notatec 307. Os seguintes agentes e órgãos representativos das classes encaminharam contribuições. O IBRACOM, a CELESC, o Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, o Sindicato da Indústria de Energia Elétrica de Campinas, a Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de São Paulo, a SEB Distribuição, a Cooperativa de Edificação Rural de Itajaí, Paranapanema, Avaré, a Light, Serviço de Electricidade, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Grupo Noé de Energia, a Bandeirante de Energia, o Espírito Santo, Centrais Elétricas, a CELSA e a Equatorial Energia. As contribuições foram recorrentes e se concentraram em pontos específicos. Primeiro, na alteração do número da cláusula e subclausula apresentada na minuta do termo aditivo que foi para a audiência. Então, tiveram várias contribuições que apontaram que os contratos de concessão das distribuidoras não estão padronizados, portanto, o número da cláusula da minuta se refere a outro assunto, em alguns contratos. A contribuição foi acatada e será proposta uma subclausula única que adapta a todos os contratos de distribuição, variando apenas o seu número. Dois, quanto à inclusão de demais ativos e passivos financeiros, além daqueles referentes à CBA. Dado que os demais ativos, além dos referentes à conta de compensação da variação do item da parcela A, a CBA, também são ativos e passivos financeiros estabelecidos pela agência. A contribuição foi acatada mediante a alteração do texto do aditivo proposto. Quanto à inclusão dos ativos e passivos financeiros em formação após a última alteração da revisão tarifária, após o último reajuste ou revisão tarifária, há a formação de ativos e passivos financeiros que seriam homologados no próximo reajuste ou revisão, se não houvesse o fim da concessão. Assim, esses financeiros deverão ser considerados no montante total dos financeiros já homologados no processo tarifário anterior. D. A elaboração de um normativo para apuração dos valores financeiros. A sugestão propõe a elaboração de um normativo para dar tratamento adequado a esses financeiros. Além disso, os valores dos resíduos de cada CBA anual, aqueles incurridos após dois anos e aqueles formados após o último processo tarifário, carecem de uma tratativa regulatória, como, por exemplo, a atualização. Esse normativo deverá ser inserido no PRORET. E, por fim, a retirada da referência da Lei nº 2.783 do objeto do aditivo. Essa contribuição foi sugerida para evitar que outras distribuidoras que não extinguiram a concessão ficassem vinculadas a essa lei e a metodologia específica adotada pela indenização. Conquanto não se vislumbre outra metodologia para a indenização que não o VNR para a indenização dos ativos, entende-se que se deveria deixar, de forma mais geral, acatando-se a contribuição apresentada. Além dessas propostas recorrentes, a Seripa propôs que as cooperativas permissionárias fossem incluídas na proposta de aditivo, visto que elas também são empresas de distribuição. As permissionárias de distribuição de energia elétrica não têm CBA, tendo em vista que os seus processos tarifários estão concatenados com as distribuidoras supridoras. No entanto, considerando que os ativos de passivo financeiro tratado no aditivo não abrange somente o CBA, foi acatado a sugestão de extensão do aditivo às permissionárias. A contribuição da SEB sugere a criação de um fundo para costear a indenização dos saldos remanescendo nos ativos e passivos financeiros. Considerando que a ANEL não tem competência para criar fundos e outras fontes de recursos para a indenização, além daquelas já estabelecidas, a sugestão resultou prejudicada. Por sua vez, o Sinergia, o CEC e o FTU, ESP, fizeram proposta não pertinente ao objeto da AP-61, assim como as relacionadas ao negócio entre as partes relacionadas sobre transferência de ativos de iluminação e ativos adquiridos no processo de privatização. Além disso, essas entidades de classe criticaram a realização da AP em prazo tão exíguo, sobre a justificativa de que o tema vinha sendo debatido com entidades de representação de classe dos distribuidores e que as entidades representativas da sociedade também são partes interessadas. Cabe esclarecer que as discussões ocorreram no âmbito da aplicação da contabilidade societária para fins de registro dos ativos e passivos financeiros na contabilidade das concessionárias e distribuidoras, que ao final resultou na possibilidade eventual aditivo aos contratos das empresas de distribuição para a qual a sociedade foi convidada a manifestar mediante a abertura da AP. Embora o prazo tenha sido exíguo, não houve prejuízo para a apresentação de contribuições ao parágrafo específico a ser aditivado aos contratos. Assim, mediante a incorporação das sugestões apresentadas, houve aprimoramento no texto originalmente proposto objetivo da AP. Do exposto e com base nos audos do processo, em tela, voto pela aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão e permissão das empresas de distribuição em anexo, mediante a inclusão de clausas específicas, conforme o modelo do contrato, conseguindo ter oer. A cláusula, sobre a cláusula, o número vai se adequar a cada uma delas. Além dos valores indenizados referentes aos ativos ainda não amortizados dos bens reversíveis, também serão considerados para fim de indenização os saldos remanescentes ativos ou passivos de eventual insuficiente recolhimento ou ressarcimento pela tarifa em decorrência da extinção, por qualquer motivo da concessão relativos a valores financeiros a serem apurados com base nos regulamentos pré-estabelecidos pela ANEL, incluídos aqueles constituídos após a última alteração tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui é importante ressaltar o que já foi dito no voto do doutor Jurosa, que essa inclusão dessa cláusula no contrato de concessão, ela tem essa finalidade de, dentro do que foi discutido com as entidades que disciplina a questão da contabilidade societária no Brasil, a necessidade de estabelecer esse aditivo para criar as condições dentro da exigência das normas internacionais que o Brasil aderiu de contabilidade, para que sejam registrados os chamados ativos passivos regulatórios. Que no nosso modo de ver, no modo de ver da ANEL, no meu em particular, quando realmente o Brasil aderiu a essas normas, o FRS, na minha visão, ele coloca uma restrição para a questão do registro dos ativos passivos regulatórios dentro da característica do processo tarifário do Brasil exagerada. Tanto é que a ANEL fez a opção de criar a contabilidade regulatória e o principal motivo foi exatamente criar o espaço, a possibilidade do registro, até a obrigatoriedade do registro dos ativos passivos regulatórios na contabilidade regulatória. Mas, como para algumas finalidades, o que vale é a contabilidade societária, ficou essa distorção entre a contabilidade regulatória e a societária, isso vinha causando um conjunto de problemas, de transtornos nas distribuidoras em particular. E depois de uma longa discussão envolvendo o CVM, o IPRACOM e as outras entidades que disciplina a questão do registro contábil, conseguimos então superar essa questão, daí sendo necessário a previsão que o contrato de concessão possa contemplar, que é uma situação, no meu modo de ver, remota, é muito pouco provável que isso venha a acontecer e se acontecer, o que vai remanescer para ser idenizado em uma eventual extinção da concessão deve ser um valor residual, porque esses ativos, o que nós sempre defendemos, é que ele está garantido a sua realização via tarifa, porque o processo tarifário é estabelecido pela ANEL e quando a ANEL reconhece por uma resolução o direito ou o dever da concessionária ressarce isso, no meu modo de ver, isso já caracteriza a condição necessária para que seja reconhecido o ativo e passivo regulatório. Mas de qualquer forma, não identificamos nenhum óbvio para incluir essa modificação no contrato, até porque esses ativos ou passivo é vinculado à concessionária, então é legítimo que em uma eventual extinção da concessão, se tiver algum valor residual, ele seja somado à questão dos ativos ainda não depreciados ou amortizados que devem ser objeto de idenização. Então eu acho que aqui está correto a inclusão, o conceitualmente do meu modo de ver faz parte da idenização e, além do mais, atende essa necessidade para viabilizar pelo que está todo desenhado e, de alguma maneira, já acordado, que ainda este ano sai o pronunciamento que deve ser aprovado pela CVM no sentido de passar a reconhecer esse ativo e passivo regulatório na contabilidade societária das empresas. Então eu acho que aqui é uma etapa importante que está sendo vencida nessa questão de melhorar a qualidade das informações contábeis. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Voto também com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela aprovação de termo adjetivo ao contrato de concessão e permissão das empresas de distribuição, mediante a inclusão de cláusula específica que tem a seguinte redação. Além dos valores idenizados referentes aos ativos ainda não amortizados dos bens reversíveis, também serão considerados para fins de idenização os saldos remanescentes, ativos ou passivos, de eventual insuficiência de recolhimento ou recessimento pela tarifa em decorrência de extinção, por qualquer motivo, da concessão relativos aos valores financeiros a serem apurados com base nos regulamentos pré-estabelecidos pela ANEL, incluídos aqueles constituídos após a última alteração tarifária. Bem, esse era o único item dessa reunião extraordinária, portanto, declaro encerrado a 13ª reunião pública extraordinária da diretoria.